Fala pessoal, tudo bem? Vamos conhecer esse belo trailer da Alto Vale, onde a Kirch Motor 11 em Novo Hamburgo, a Kirch Motor 11 ST Trailer em Santa Catarina e São José, a Itu Trailer, posteriormente a ES Trailer, a Goiás Trailer e a Trailemar, terão disponíveis esse modelo, os modelos da Alto Vale, a venda, a pronta entrega nas respectivas lojas. Então fazer esse vídeo de divulgação, você pode comprar esse a pronta entrega, gostou? Você pode encomendar o seu porquê. Nós trabalhamos hoje com três modelos, pessoal. E o que que modifica? Os três modelos são absolutamente iguais. Os modelos se diferenciam devido aos opcionais que ele tem. Então esse aqui é um premium, ele tem todos os opcionais de série, com o adicional de um opcional, que é cobrado, de uma bateria extra. Beleza? Então vamos conhecer esse trailer. Tem freio inercial, duas sapatas de apoio frontais, além da bequilha, da rodinha. Embaixo aqui dessa proteção tem a condensadora do ar-condicionado. Ele é um trailer super leve, ele tem 1.100 kg, super leve mesmo, pois aqui a gente manobra com duas pessoas facilmente aqui para estacionar ele. O toldo com as hastes em inox e o próprio toldo tem uma espera aqui, caso você opte por botar um fechamento, que também é considerado opcional. O trailer, em termos de casa, ele tem 3 metros, ou seja, ele tem 3 metros mais ou menos até aqui, na porta. Essa parte frontal é 80 centímetros com o banheiro, ou seja, a casa tem 3 metros e 80 e mais a bequilha fechando praticamente 5 metros de comprimento o veículo. Ele tem uma altura bem considerável do chão aqui, pessoal. Tem estepe, aqui os bagageiros, com as duas baterias, uma delas opcional, como eu já mencionei. Controlador da placa solar, a placa solar tem 280 watts com controlador de 20 ampere. também tem inversor de 1000 watts. E aqui a parte elétrica, com transformador, carregador de bateria, tomadas 220 ou 110. Vale destacar que é um trailer homologado com cat pela Anfatre. Aqui vocês veem que ele não está emplacado, ou seja, ele pode ser seu. E mostrar o outro bagageiro aqui, com espaço. Aqui tem o botijão de gás, a chave de roda, e mais um espaço para você guardar seus pertences pessoais. Aqui você enche a caixa de água, tem aproximadamente 156 litros de água potável, certo? E toda a base dele é feita em alumínio e xadrez, para aumentar a durabilidade e trazer uma estética diferenciada no veículo. Vamos conhecer ele então. Eu estou com a minha planilha e com a minha colinha, eu sei que vocês pedem, às vezes, algumas informações a mais e acabo não passando. Tem escada fixa na porta, suspensão são feixes de mola. Aqui na entrada tem um memorial de informações da fabricante, bem legal. Depois eu vou mudar o campo de visão da câmera. Então vamos lá. Apresentando os opcionais primeiro, para diferenciar o que é de série ou não. Por exemplo, o ar-condicionado split, quente e frio, ele é de série, tá pessoal? Aqui a antena para TV, ela é opcional. Foi colocado já, aqui é o quadro com a espera para você trazer sua TV Smart, então isso é o critério do cliente trazer. Já está tudo instalado com a parte de antena, tudo direitinho. Os armários aéreos aqui, acompanham, é óbvio. Vocês podem ver que eu já vou mostrar os detalhes. É um trailer muito bem feito, um excelente acabamento. E não é à toa que as nossas revendas escolheram a Alto Vale para preencher o mix de produtos da loja em trailers de excelente custo-benefício, tá? Todas as janelas com blackout e mosquiteiro, ou seja, são opcionais as três, né? Aqui da cozinha também. O Micronos também é opcional, foi colocado. E também a Claraboyle com ventilador exaustor também é opcional. Fogão cooktop duas bocas, já vem de série. Aqui a torneira monocomando foi colocada. E a geladeira, 120 litros, 12 volts, que também é de série, pessoal. Aqui essa mesa aqui que eu estou ajeitando aqui no suporte, ela forma uma cama de solteiro. É aproximadamente 1,75m por 60cm, mais ou menos, tá? Tô com a minha colinha aqui para não perder as informações para passar para vocês. E aqui uma coisa bem bacana, pessoal. Nós temos três modelos, tá? Que são... O que difere são os opcionais, que é o Standard, o Deluxe e o Premium. E uma coisa bem interessante, esse trailer acomoda até cinco pessoas, caso você opte em fazer aqui. Logo eu vou ter um vídeo de um outro modelo. Ou uma cama de solteiro, aqui em cima, ou de casal, permitindo acomodar até cinco pessoas. Ou seja, um casal aqui embaixo. Se for cama de casal em cima, mais um casal. E aqui uma criança. Ou uma beliche em cima, tá? Eu já vou mostrar também a parte dos armários aéreos, né? O acabamento incrível deles, né? Um acabamento muito bem feito. Bastante espaço nos armários aéreos. Os armários todos alinhadinhos, certo, pessoal? Então, são feitos em máquinas, produzidos assim para não deixar a desejar em acabamento, em alinhamento. E o mais interessante desse trailer aqui, eu acho, no meu ponto de vista, tá, pessoal? É o banheiro. Por quê? Ele tem um box muito grande pelo tamanho do trailer, tá? Que é o aproveitamento da frente dele. Torneira monocomando também no chuveiro. Aquecedor de passagem. Aqui é a porta de plástico para... Evitar molhar o vaso. Esse vaso é um opcional com tanque, tá, pessoal? O tanque tem aproximadamente 75 litros, tá? De potável, de detrito e a servida 75 também. Então, aqui tem uma torneira bem bonita. As pastilhas decorativas. O espelho com armário aéreo aqui. Acho que aqui não abre, não abre. E aqui traz mais algum espaço onde está... Ou está o aquecedor de passagem, tá, pessoal? Eu vou mudar a lente da câmera para vocês terem um pouco mais de noção. Tem outra clarabóia aqui no chuveiro com ventilador. Tentar encaixar aqui esse avisador de vídeo. Uma janelinha no banheiro. Tem também níveis de tanque aqui. Os níveis do tanque das três caixas para quando tem a potável, a de detrito. E aqui é a cozinha. Deixei aberta as janelas. Tem bastante espaço aqui para guardar seus pertences. Gavetas. Aqui embaixo também tem mais espaço. Controlador da placa solar. As medidas eu vou deixar todas ou no descritivo aqui abaixo. Ou no nosso site também. Também aqui quero mostrar tem carregador de USB. Aqui, ó. Então, vídeo de apresentação do trailer. E a venda deste próprio trailer também. Abaixo aqui dos estofamentos aqui. Abaixo da DINET. Tem mais espaço para guardar mais coisas. Então, aqui está a minha cola. Que eu acabo passando algumas informações para vocês. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Compartilhe com seus amigos, familiares. Não se esqueça, é claro, de se inscrever no nosso canal. Você está conhecendo um trailer maravilhoso. Um excelente custo-benefício para o mercado. Que é a Kirsch Motorhome. Junto com a Edito Trailer. E as demais lojas parceiras. Estão anexando no seu portfólio de produto. Visando atender todos os nichos de preço e mercadorias. Pois a gente de vocês já sabe que a gente já trabalha com o NB e com o Cadeico aqui, né? Então, mais uma porta de entrada para vocês terem um excelente trailer. Um excelente preço. E com certeza com uma excelente pós-venda. Fechou, pessoal? Até o próximo vídeo. E um forte abraço.